O Vitória segue buscando contratações pra 2023, resolveu suas dívidas e agora tá contratando. Tem agora a proposta em contratação encaminhada e bons reforços pra próxima temporada. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essas mais novas contratações do Vitória. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, também na descrição desse vídeo, o link da 1xBet, uma das maiores casas de apostas do mundo, patrocinadora do Barcelona e também aqui da Rádio Cancha. E lá na 1xBet, no teu primeiro depósito lá, tu vai ter um bônus de 100%, ou seja, vai dobrar o teu primeiro depósito, o teu primeiro apósito, vai lá fazer o teu primeiro depósito e com o código promocional Cancha X aqui da Rádio Cancha, tu vai ter aí o teu primeiro depósito do Braga. A gente tem vários jogos aí de Copa do Mundo rolando, daqui a pouco começa o jogo do Brasil, inclusive, e tem muita coisa pra apostar. Não tem vitória em campo, mas tem muita coisa aí pra brincar, principalmente em Copa do Mundo, a gente gosta muito de fazer bolão, época de Copa, e essa é uma oportunidade maravilhosa. E com o código promocional aqui da Rádio Cancha, tu vai ter esse bônus de dobrar o teu primeiro depósito. Vai lá na 1xBet, eu te garanto, tu não vai te arrepender. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco aqui sobre esses mais novos reforços sendo especulados no Vitória pra próxima temporada. Bom, como eu falei, o Vitória acertou suas dívidas, tinha lá três dívidas ali sendo cobradas, tomando transfer ban, sem poder escrever novos jogadores, e resolveu. E com a resolução disso, o Vitória começa o seu novo projeto, que é reforçar o seu time. O time do Vitória, ele é ruim. Pensando em continuar na Série B, ele é ruim. Pensando em acesso pra Série A, ele é pior ainda. Então o time precisa ser reforçado com boas contratações. E tá tentando. O primeiro ano que eu vou falar aqui é o do Léo Gamalho, que jogou no Curitiba aí nas últimas duas temporadas. E a informação dos canais Canto Rubro Negro e também Dinâmico é de que o Vitória enviou uma proposta pro jogador. Que saiu do coxa, onde ele esteve desde 2021. No Curitiba, o Vitória, o Léo Gamalho fez 90 jogos, 40 gols e deu 4 assistências. Bem perto daquele número mágico. Um número que, pro centroavante, é tido como um número bom. Quem consegue ter uma média acima disso, então vai muito bem. Que é a média de meio gol pro jogo. O centroavante que tem uma média de meio gol pro jogo, costuma ali ser um bom centroavante. Os melhores, os melhores, tem média acima disso. Mas a média de meio gol pro jogo, costuma ser ali uma média muito boa. Eu lembro que, por exemplo, o Paulo Guerreiro, que é um excelente centroavante, na carreira dele, a média dele era 0,4. 0,4,5. No Inter, ele era 0,5. Então essa é a média boa de um bom centroavante. O Léo Gamalho consegue chegar perto dela nas últimas temporadas. E um recorde que nos interessa muito é o último dele na Série B. Série B de 2021. Onde ele fez 37 jogos, 16 gols, jogo perto dessa marca. Ainda deu 3 assistências. Em participações de gol, ele bateu aí, mais ou menos, a meta de meia participação de gol pro jogo. Que é muito bom. O centroavante consegue atingir esses números, geralmente é um centroavante relevante dentro do mercado. E é o que o Léo Gamalho é. O Léo Gamalho consegue entregar bons números dentro de uma Série B. Então acho que é uma contratação muito interessante pro Vitória. Pensando até em acesso. Eu acho que quem conseguir fechar com o Léo Gamalho pra próxima temporada, vai fechar uma boa contratação no centroavante. Acho que foi forte no acesso do Coritiba em 2021. Inclusive eu acho que o Ceará vai ser o time que vai mais brigar por ele no mercado. Porque tem o Morinigo, por exemplo. Se o Ceará realmente se interessar no Léo Gamalho, acho que o Ceará pode levar. Porque tem um treinador que subiu com ele em 2021 e quem deu muita moral pra ele no Coritiba. Outro reforço aí que foi especulado no Vitória é o Mylton, do Metaliste da Ucrânia. Mas que jogou aí a última temporada emprestado pela Chapecoense. Ele começou jogando lá, depois vejo da Chapecoense. E até que foi bem na Chape. 14 jogos, dentro do que ele jogou, na maioria ele foi titular. Um gol e duas assistências. Também foi uma informação do canal Canto Rubro Negro, do canal Dinâmico. Que o lateral interessa pro time do Vitória pra próxima temporada. E como tá com facilitações de negociações naquela parte do mundo. Ainda é possível pensar nessa contratação. Ele que é ex-Curitiba, ex-Atlético Mineiro. Mas ele foi bem mesmo, foi no Operário. E numa Série B em 2019. Lá ele fez 28 jogos, 4 gols. Um lateral hoje em dia é muito. E é um lateral bem ofensivo. E de lá que ele foi pro Galo. Não deu certo no Galo. Ele é da base do Palmeiras. Já foi pelo Santa Cruz e também pelo Mirasol. Ele tem só 24 anos de idade. Eu acho que o Mailton ainda tem condições de ir muito bem numa Série A. Eu acho que ele ainda pode surpreender e fazer temporadas boas em Série A. Em Série B eu acho ele um excelente nome. E acho que se o Vitória fechar com ele. Também fecha com o lateral pra ser titular. Com o lateral que pra essa competição ele é acima da média. Então eu acho que o Mailton entregaria muito pro Vitória também. Enfim, são duas contratações que podem ajudar muito o Vitória nessa mentalidade de pensar num acesso pra próxima temporada. Pra ficar na Série B ajudou muito. Pra um acesso, se eu contratar mais alguns, dois, três jogadores desse nível, aí o Vitória pode começar a pensar em acesso. Mas tem que contratar. Porque o time atual pra jogar Série B é ruim. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. São dois bons jogadores pro Vitória ou não são dois bons jogadores para o Vitória. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Link, dá um x-bet. E caso já posta uma das principais do mundo aqui no primeiro comentário fixado também na descrição do vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.